César Curitiba Eu peço tantos caminhos sem fim De onde você não vem Meu coração na curva Bateu mais de cem Eu vou sair nessas horas de confusão Gritando o seu nome entre os carros que vêm e vão Que sabem tão sim Você é sempre para mim E sabe tão sim Você é sempre para mim Como de te esperar De nunca te esquecer As estrelas me encontram Antes de anoitecer Olho a cidade ao redor Eu nunca volto atrás Já não me escondo com pressa Já me escondi demais Eu vou voltar para todo mundo Eu vou deixar sua mão Vou bater na sua porta de noite Você é sempre para mim E sabe tão sim Você é sempre para mim Você é sempre para mim Não vou viver Com alguém Que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes Às vezes ando só Canto passos com a solidão Momentos que são de medo A gente não se concentração Com a solidão Em o primeiro lugar A saidula A nossa vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL